Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o assunto de hoje é o clássico, Palmeiras vs Santos. Palmeiras venceu novamente a equipe do Santos, já é a quinta vitória seguida, mas antes de eu dar meus comentários, o react de hoje vai ser tanto da Jovem Pan Esporte como do Benjamin Bach. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar a divulgação do vídeo, valeu! Ó, noite de freguesia, hein? O Santos virou freguês do Palmeiras, tem que deixar isso claro, já é a quinta vitória consecutiva do Palmeiras sobre o Santos. E ó, o Santos não ganha do Palmeiras há oito jogos, gente, desde 2019. Então o Palmeiras, como a gente diz, a gíria nova, é o pai do Santos hoje em dia. O Palmeiras já tá fazendo essa freguesia por um bom tempo, não perde pro Santos, cinco jogos seguidos vencendo e outra, hoje jogou como a gente disse que deveria ter jogado contra o São Paulo, porque o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro. Foi um massacre, a verdade é que foi um massacre do Palmeiras sobre o Santos. O Santos não criou nada, o João Paulo, de novo agarrando muito. Se não fosse o João Paulo, seria aí pelo menos três, quatro a zero pro Palmeiras. Foi um massacre o jogo e é isso que eu falo que o Palmeiras pode fazer. O Palmeiras tem um timaço, tá muito claro pra gente que o Palmeiras é realmente o favorito ao título paulista, porque ó, pra mim eu vou falar aqui, eu não vou ficar em cima do muro, pra mim o Palmeiras é muito favorito a esse título paulista. Eu acho que o Corinthians, ele vem forte, porque o Vitor Pereira já mostrou a cara dele, esse treinador ganha aí já de cinco a zero no seu segundo jogo e ele também joga pra torcida. Você vê que... Porque ó, pra mim eu vou falar aqui, eu não vou ficar em cima do muro. Eu espero. Agora, tá muito claro pra gente que o Palmeiras é realmente o favorito ao título paulista, porque ó, pra mim eu vou falar aqui, eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim o Palmeiras é muito favorito a esse título paulista. Eu acho que o Corinthians, ele vem forte, porque o Vitor Pereira já mostrou a cara dele, esse treinador ganha aí já de cinco a zero no seu segundo jogo e ele também joga pra torcida. Você vê que ele fica vibrando, ele é bem a cara do Corinthians e eu acho que o Corinthians vai dar trabalho esse ano pro Palmeiras. Mas a gente tá falando de um time que ele tá invicto, que ele só sofreu um gol e que ganha agora mais um clássico consecutivo e se impondo nesse clássico. A gente, muita gente questiona, ah, joga de forma defensiva, ok, mas ele sempre conquista o resultado. É bicampeão de Libertadores, Espímpulo. Eu mesmo digo aqui que a galera me zoa, chupa pilhado. Tem que chupar mesmo, porque o Abel Ferreira calou a boca de todo mundo. Começando mais uns 60 segundos do Ben, já acabou agora no Allianz Parque, Palmeiras 1, Santos 0. Olha, se o Palmeiras hoje tivesse ganho de 4, de 5 a 0, seria um resultado absolutamente normal. A normal foi o Palmeiras ter vencido o Santos por 1 a 0 só. Gente, foi jogo de um time só. Se quando tava 11 contra 11, já tava um massacre, 11 contra 10, foi brincadeira. Mas o João Paulo fez grandes defesas no primeiro tempo. O Palmeiras cansou de perder gol, mas foi um jogo de um time só. Esse time do Santos, gente, é muito fraco. O Caribe não tinha culpa como o Bustos. Também não vai conseguir fazer milagre nenhum. O Santos corre sério risco no Brasileirão. E o Palmeiras hoje, se tivesse um camisa 9, aquele cara bom, aí eu acho que teria acabado 3 ou 4. Mas olha, foi um massacre, um vareio, e eu continuo falando, esse time do Palmeiras é muito bom. Então, praticamente foi o jogo de um time só. O Palmeiras amassou o Santos desde o primeiro minuto do jogo. O Santos até tentou jogar, meteu até uma bola na trave, se eu não me engano. Mas também só foi isso. Foi o Palmeiras indo pra cima sem parar. Não teve pena alguma do Santos. Só saiu 1x0 por questão de milagre. O goleiro do Santos pegou muito porque a bola não quis entrar, porque era um jogo pra facilmente 4x5x0. E é muito diferente o time do Palmeiras pro time do Santos. O Palmeiras é nitidamente muito mais forte que a equipe do Santos. Não tem nem como comparar. Aí, claro, o time é melhor, mas o técnico, eu repito, como toda vez eu repito nos meus vídeos. O Abel Ferreira é o melhor técnico em solo brasileiro. Quer dizer, ele é o melhor técnico em solo sul-americano. O cara não perde um jogo praticamente. Toda vez ele vai lá, joga do seu jeito, ele não cai muito nesse papo da mídia que tem que ir pra cima a qualquer custo. Ele sempre joga do seu jeito, apesar que hoje o Palmeiras jogou muita bola e foi pra cima o jogo inteiro. E o Palmeiras sempre vai lá. No estilo de jogo do seu técnico, conquista seu ponto, seus três pontos. O Palmeiras nunca perde pontos. É incrível. Todo jogo o Palmeiras vai lá e faz seu serviço de casa. É, eu tô vendo a hora que o Pelé vai ter que pedir pensão pra Lila Pereira. São cinco vitórias seguidas do Palmeiras. Oito jogos, se eu não me engano, sem o Palmeiras perder pro Santos. Que clássico é esse? Praticamente não existe mais rivalidade. Pelo menos essa é minha opinião. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal pra ajudar a divulgação do vídeo. Valeu!